Estamos aqui diretamente de Vila Cardoso A nossa baía preferida Juntamente com o nosso amigo Tintinho Para fazer aqui uma vaquejada Vai aqui para o meu irmão Beto Juntamente com o seu amigo e companheiro Mateus Cantando neste momento Aqui neste lugar de Vila Cardoso O nosso amigo Tintinho Abre a arfa aí Eu tenho vontade De chegar no bar de Beto O diretor lá em São Paulo Para ver meus DVDs Que eu gravei, mandei para ele Me amou de coração Beto eu vou te dar muito obrigado Te amo de coração Hoje é só essa passagem Para meu amigo Mateus Pega aqui na minha mão Oêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê De uma garganta macia eu canto, eu tenho rojão Nunca gravou o DVD pra passar na televisão Um homem que nem tu é perdido da região Voltou pra racha agora, Matheus Voltou pra calar O Titinho mandou calar fazendo arom De repente botou Matheus no chão E não sabe o que fazer Ô Matheus, faça a favor E me abraça o coração Tu diz que é cantador, mas não tem dever de eu não Um homem que nem tu, mulher prefere dormir no chão É só pra lascar Pode já tá pedindo, escute o que eu vou falar Quando Matheus abre a garganta, sai até feche do mar Conheça qual a voz de Deus, só se ri outro Matheus Pra poder me derrubar Todo mundo nasceu é pra cantar que não tem garganta não Fala em cima do parque, todo mundo ama de coração Mas a pessoa que tá cantando Ele só sabe musga de raquejada no sertão Aqui a carne come seca, menino E que ama na região O coitado de Matheus Não sabe cantar vaquejada não Ô eu, ei Me matava Me matava Me matava Me matava Nós, corrida de morão e festa de apartação Falando em mulher bonita, foi a minha perdição Oh, ei, oh, ei Uma venha de todo jeito, agora tô preparado Pra fazer verso na hora, o Mateuzinho é falado Já andei e ligou o som, e aqui só fica bom Se tiver verso inspirado Aí é Oh, ei, oh, ei Tem vontade de cantar em toda a região Eu vou falar pra você, pega aqui na minha mão Vamos levar pra São Paulo, pro povo da região Galeguinha, bordo, não tem medo de cantar não Oh, ei, oh, ei Eu, meu amigo Beto, esse eu não esqueço não Homem trabalhador naquela região Homem que sempre trabalha e tem carro importado Que é pouco fazendeiro que não tem carro não Vou mandar e opa, beijo, essa homenagem no meu coração Aí, pronto Tem DVD ou gravado naquela região Está num computador ou em toda a região O meu amigo é Beto, esse eu não esqueço não Vou te dizer, eu moro em São Paulo Ou numa terra naquela região Ou moro em cocaia que eu trabalhei muitos anos Eu conheço o São Paulo ou naquela região O Beto, eu vou te dizer, o Beto, eu vou te falar O botãozinho é aqui, não tá sua mulher do lado de cá O Beto, eu mando um recado, pode botar eu num DVD Quem tá falando é Cicinho, eu presto e ouro pra você Eu vou te falar, eu vou te falar, eu vou te falar